Em 2012, Repsol e o governo de Aruba afirmam que a companhia espanhola aqui exploraram o subsuelo submarino, buscando o gás ou petróleo. Repsol evidentemente mira o potencial do projeto aqui. Mas sobra apenas o que acaba com a primeira fase, a estar com duas fases de análise sismológica em três dimensões. Mas que sei, há a sociedade mesmo com duas multinacionais grandes. Agora, nós estamos para quase na final de três fases aqui e se opta para a próxima fase, e o que é que, segundo o contrato, o mestre começa a perforar. A finalizar, duas fases de análise sismográfica em três dimensões de uma área de 3.200 km² e a vinda a interpretar e a data não promeram que a companhia urbana de petróleo cita baita e fase de exploração. O gerente regional de Repsol, Willi Hernández, está a repassar conosco o tipo de informação da espera de saca de análise em três dimensões. A interpretação nos diz que se producen ou podem estar presentes as condições que se necessitam para que haja um descobrimimento, mas nunca que o haja. Nós temos que preparar uma proposta para perforar com o que obtenemos de toda a informação que temos a nossa disposição. E o que fazemos com tudo isso é que creemos que se dan as condições para perforar e que podamos ter um descobrimimento, mas não a certeza. A certeza é quando se perfora, porque senão não haverá pozos negativos e desgraciadamente há pozos negativos. Ou seja, nós, o dia que decidimos seguir adelante e perforar, creemos que na área que vamos perforar, se podem dar as condições para que haja um descobrimimento. Existem os elementos para que possa haver um descobrimimento. E, depois, se algum deles não está, não há descobrimimento. Sim, Repsol, isso só se não decidiu que está se buscando carboiro. A seguinte fase de período de exploração está de 2016 para 2018. Na 2017, está perforando se decidiu a se saco. Na novembro, integrando toda a informação em que a Bini está acumulando de diferentes análises, Repsol decidiu que está tomando o seguinte passo. O gerente regional de Repsol, o informado, não sabe que talvez a Lula aqui pediu uma extensão e a feita de discutir o limite este novembro para comunicar na decisão final da companhia urbana de petróleo CAP.